Saí um bocado da minha posição de privilégio, entrei em contacto com outras realidades que não eram a minha. Acho que a faculdade tem esse papel muito interessante e muito importante. Percebi que o grau de exigência numa faculdade não era aquilo que eu achava que iria ser. Existem imensas barreiras a tu seres músico. Mas eu não tenho a certeza que ser jornalista é mais seguro do que ser músico nos dias que correm. De termos pessoas que trabalham em grandes redações, que ganham prémios importantes de jornalismo e ganham 800 euros. O jornalismo como um todo atravessa uma fase extremamente difícil e de questionarmos como é que isto pode ser sustentável daqui para a frente. Mais imediato, traz mais cliques, gera mais partilhas, publicar a foto do render em pijama do que ir perceber e há muita gente que o faz. Porquê é que foi tirada uma foto do render em pijama? Por exemplo. Se isso é legal. Por exemplo, isso é uma questão super interessante. As pessoas estão fartas de, lá está, do jornalismo de treta que nós temos em maior parte dos órgãos de comunicação social. Explicar coisas que os outros não são capazes de perceber. Não é nada disso. O código de antológico do jornalista não diz uma única vez a palavra de exenção. A confiança das pessoas nos órgãos de comunicação social ainda vai diminuir mais. A democracia é verdadeiramente democracia quando nós temos estes pressupostos. O panorama cultural em Portugal, infelizmente, está muito, muito, muito atrasado.